E.A.Sports Salve galerinha, Favi falando aqui, mostrar pra vocês um pouco sobre o novo Fórmula 1, o F1 2021, já tem a terninha de contrato, aquelas coisas de sempre, que a gente precisa passar, beleza, já, vi aqui, tudinho, que beleza, essa primeira abertura de menu do jogo. E a primeira coisa que a gente vai fazer é o que? Vamos dar uma olhada nas opções do jogo. Olha aí, primeira coisa, qual estilo de corrida você vai querer? Você é iniciante? Vem no casual, padrão, você já tem alguma experiência com jogos de corrida do F1 também. E o especialista, se você já acha que é bom. Vê as assistências. Eu já vou tirar sense de freio, freio de APS, médio, nada de caixa de câmbio, sem assistência. Máximo DRS, porque eu morro o botão aqui, que aciona ele é uma porcaria. Milhas, nada, aqui, estamos em quilômetros, em grau 7. Já está no tempo. Olha aí, que legal, a galera da Autônica também tem essa ajudinha agora, hein? Espelho, atualizou, opa. Beleza. Dá uma olhada aqui também, no meu painel, quer dizer, aqui no painel, para ver se já temos algo. Beleza. Depois eu preciso dar uma olhada nisso aqui. Ó. Ok. Tudo alto, olha lá. Modo de referência. Beleza. Tudo no ultra alto, hein? Vai ficar bonitão para ver. Beleza, maravilha. Isso é esse aqui, isso aqui eu não mancho. Olha aí. E aí, ó, que aí. E aí, para falar. Ligando o padrão. E aí, ó, que legal. E aí, ó. Interessante, vamos ver. Delemetria, olha aí. Estou estendida. Ah, para quem quer ver. O carro a partir do... O peito dos olhos. Interessante. Muito interessante isso. Deixa eu só. Retomar aqui. Um segundinho.